É mesmo assim, é mesmo assim, é mesmo assim Sempre foi e será, do princípio até ao fim É mesmo assim, é mesmo assim, é mesmo assim Sempre foi e será, do princípio até ao fim Um cruzilhado a mandar biches, de aqui para todo o mundo E o cruz a mostrar quem é que manda no submundo Nova escola, a nova mix do 89 Deus representa, quando faz sol ou quando chove A dormir ou acordado, alegre ou fedido Não me interessa, dá-me um mic e está tudo resolvido Hip-hop, quando corta o ser humano As minhas rimas nem servem ao traumatismo crâniano Dá um grande dispara, fala-se em cara Com lindos servidos ficam colados à tua cara Mas se muito passem-se fome, não tem acesso à minha receita Já provei a tua dame, é o sabor da minha meita Como vejo, gasto em último e mais uma vez cheguei primeiro Dog planta no mic a representar a arte cor caseiro Desta vez foi sorteiro Tenho rimas, hoje me as, erra a pé, será meu herdeiro Agora corta a meta, sou raro de ver como um cometa O meu lírico é mais viciante que a tua punheta Tens a boca mais suja, que uma vagina com um período Neste beat, dou-te-quedas, filometro de juto Vá-te, ferro, um criné, se isso me habita, vão de rap Deixe-me fazer o que sai, nesse mó ferro, meu métier Demasiados MCs, não há microfones, sou descendentes Demasiados MCs, docentes, vocabulário, rimas carentes Estão doentes, e nós somos a cura Rima dura, perdura, cometido Trazemos a brancura, acabamos com a sujidade Por fora e por dentro, limpamos, take no oreja Trazemos conhecimento, ô mega verdadeiro Da fundação, cavaleiro, capítulo, hospedeiro Criamos o antídoto, fundação Será que se há algum MC com o bolso cheio Para se dizer que pode fazer guita neste meio Eu não entendo, uma maneira de viver, eu defendo Rimas faço, enquanto outros putas vão fudendo Vão parecendo, cada vez mais imitadores É preciso nós que vão aprender Já se acham professores Bitch, we take a luxe Bitch, we take a luxe One love One love One love One love Amém.